O Galpão da Petrobras é sempre um dos mais festivos aqui no acampamento Farroupilha e hoje a festa é para homenagear aqueles representantes que aproveitaram o Galpão na Semana Farroupilha para confraternizar com seus amigos e clientes. O Galpão da Petrobras esteve cheio oportunidade para a confraternização entre os representantes da empresa. O troféu foi confeccionado com base no tema dos festejos, nossas riquezas. A premiação é realizada todos os anos e agracia os que aproveitam a Semana Farroupilha para confraternizarem no acampamento. Hoje é a festa do nosso revendedor nesse Galpão e nós homenageamos todos aqueles revendedores e parceiros que trouxeram convidados para esse Galpão. E esse ano nós conseguimos trazer dois mil convidados. É o meu rio grande, tchê, mas que beleza Numa só voz vamos cantar nossas riquezas Numa só voz Numa só voz Numa só voz